Boa tarde aos raizeiros de plantão, boa tarde ao homem da inchada, o homem da foice, Boa tarde ao homem de chapéu de couro, boa tarde a você sertanejo, boa tarde a você que assim como eu, é um matuto do sertão, filho do mesmo torrão, apaixonado pelo fruto que a terra dá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o João Daniel, sou agricultor e também avicultor e hoje estou aqui para te trazer uma curiosidade. Você sabe por que as plantas do sertão tem tantos espinhos? Não? Quer aprender? Então já se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like que é muito importante para a gente e segue no vídeo. Pessoal, estou trazendo aqui para vocês, isso aqui é uma palma, a palma aí do sertão mesmo, tá bom? Eu furtei de uma beira de estrada aí, plantei num vaso e está aqui nasceu, é uma planta extremamente resistente ao clima seco, uma das plantas muito bem adaptadas ao nosso sertão. Para o pessoal aí que não é do sertão, o pessoal aqui é da capital, da cidade grande, essa plantinha aqui foi largamente utilizada para matar a fome do gado e matar a fome das pessoas também. Nas épocas bravas aí de seca, essa plantinha foi largamente utilizada, então ela é uma grande amiga do sertanejo. Ainda hoje, pessoal, se planta dessa palma para poder alimentar o gado nas épocas de seca aí. Nós sabemos bem que o homem do sertão, ele é adaptado já a longos períodos de seca e então ele fez algumas manobras ao longo dos anos para conseguir sobreviver a essas secas aí do sertão. Então, assim como o homem, pessoal, as plantas também fizeram manobras para se adaptar à seca do sertão, certo? Aos longos períodos de seca que há no sertão. Então, galera, como vocês podem perceber, assim como muitas outras plantas do sertão, a palma é cheia de espinhos, certo? Cheia de espinhos. Aí você me pergunta, por que? Por que que a palma, assim como as demais plantas do sertão, tem tantos espinhos? O espinho, pessoal, na verdade é uma evolução das folhas, certo? O espinho é uma evolução das folhas. Então, o espinho é uma folha adaptada para terras secas. Com o espinho, pessoal, a planta consegue absorver muito menos raios de sol, certo? Então, os raios de sol atravessam essas folhas com muito mais facilidade pelo fato dessas folhas serem espinhosas. Então, a folha da planta, ela não se queima tanto com os raios de sol, quanto uma folha comum queimaria. Uma folha de uma planta menos adaptada ao sol do sertão, que é muito quente. Então, o espinho, na verdade, ele é uma adaptação da folha ao clima seco do sertão. Então, por isso que as plantas do sertão têm folhas tão espinhosas. Elas têm tantos espinhos, certo? Uma outra dúvida que a galera sempre pergunta aí, ó. Por que as folhas das palmas e as folhas dos mandacarus, elas são grossas desse jeito, certo? Elas são chamadas de folhas túrgidas, certo? Túrgidas porque são grossas desse jeito. Então, túrgido quer dizer inchado, tá bom? Alguma coisa que reteve líquido aí. E é exatamente isso que acontece. Aqui dentro dessas folhas, pessoal, existe uma retenção de líquido, certo? Mas você não deve tomar esse líquido, tomar água dessas folhas aqui, que normalmente são tóxicos para os seres humanos. Apesar de que as pessoas antigamente comeram muito dessas folhas, dessas palmas aqui para sobreviverem. Mas muitas delas são tóxicas para o ser humano. O sertanejo, obviamente, já conhece as boas para comer e as que não são boas. Mas a gente quer dar cidade grande, tá? A gente não tem esse conhecimento, tá bom? No outro vídeo eu vou trazer para vocês as que são tóxicas e as que são comestíveis. Mas esse vídeo aqui é só para mostrar a vocês por que as plantas têm tantos espinhos. Essas folhas, galera, elas são assim, elas retém água e também retém gás carbônico. O gás carbônico e a água, como nós sabemos, eles servem para fazer o processo de fotossíntese. No processo de fotossíntese, a planta produz o seu próprio alimento e produz também o seu próprio oxigênio. A planta é chamada de ser autótrofo. O autótrofo é aquele ser vivo que produz o próprio alimento e também produz o próprio oxigênio. No caso dos seres humanos e dos outros animais, somos chamados de heterótrofos, porque consumimos o oxigênio e os alimentos que as plantas e as algas, por exemplo, produzem. Ok? Então a planta produz o seu próprio alimento e o seu próprio oxigênio. Então ela guarda a reserva de alimento, reserva de gás carbônico e reserva de água nessas folhas para poder produzir o seu próprio alimento e produzir o seu próprio oxigênio. Também é uma adaptação da planta para o clima seco do sertão e a falta de água e a falta de alimento. Então essas plantas aqui, ao longo dos tempos, sofreram adaptações para conseguir sobreviver às secas longas do sertão. Por isso que elas têm essas características de serem espinhosas e de serem também essas folhas túrgidas, essas folhas inchadas, cheias de água e cheias de gás carbônico. Pessoal, esse aqui é um outro exemplo de um cacto, tá bom? Isso aqui é uma pitaia, certo? Ele é um típico cacto também. Vocês reparem que os cactos têm características, alguns são interiços, outros são de quinas. O mandacaru, por exemplo, e a pitaia, tem essas quinas aí, certo? O mandacaru também, ele era comido no sertão, certo? Algumas pessoas comiam, né? Meu avô sempre falava do mandacaru de cinco quinas, que as pessoas tomavam água, água de mandacaru, para poder limpar os rins, antigamente. As pessoas queriam que a água de mandacaru era medicinal, certo? Mas esse aqui não é um mandacaru não, tá galera? Isso aqui é uma pitaia. É uma planta altamente adaptada ao sertão e que dá frutos maravilhosos, certo? Então é uma planta aí que, uma das plantas que você pode plantar no sertão aí, fazer um plantio de pitaia. É uma planta altamente adaptada ao sertão. Reparem que ela também, assim como a palma, ela também tem espinhos e também tem folhas túrgidas. Tem os espinhos que são a adaptação das folhas à terra seca e as folhas túrgidas, que também são adaptação, que servem para guardar água e gás carbônico para a planta poder realizar a sua fotossíntese, certo? Então essa aqui é uma mudinha de pitaia, altamente adaptada ao nosso sertão. Aqui, pessoal, vemos um outro cacto aí, certo? Um pequeno cacto aí. Parece muito, lembra muito a nossa coroa de frade, né? A planta típica do nosso sertão. Mas esse cacto, reparem que ele tem os espinhos, espinhos mais finos do que a palma aí, certo? E ele é interiço, o tronco dele é interiço. Dentro desse tronco aqui, se nós abrirmos esse tronco, vamos achar muita água, certo? Então o cacto, ele tem essa característica em comum aí de todos eles, que é a guarda da água dentro do seu próprio tronco. Dificilmente um cacto vai ter um tronco lenhoso, como uma árvore comum, né? Um tronco lenhoso. A maioria dos cactos tem um tronco esponjoso no qual ele consegue guardar água e gás carbônico. Aí outro exemplo de cacto aí pra gente, certo? Isso aqui é um mini cacto aí, adaptado também ao sertão. E como não poderia faltar, pessoal, as nossas belíssimas orquídeas, tá? Também temos orquídeas adaptadas ao sertão, certo? Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo, tá bom? Sobre espécies de orquídeas adaptadas ao sertão. Mas reparem que as folhas das orquídeas também têm características de serem túrgidas. folhas que guardam também água e gás carbônico, certo? Então elas também têm essas características aí, ok? Então reparem que é uma folha mais rígida, mais grossa do que uma folha comum. A orquídea não tem espinhos, mas elas também têm essas folhas túrgidas. Então sim, são plantas adaptadas também à terra seca, né? Algumas mais, outras menos. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo. Mas as orquídeas também são espécies de suculentas. Pra quem gosta de suculenta e o pessoal que é apaixonado por suculentas como eu, a orquídea também se enquadra nas espécies de suculentas. E essa aqui, galera, ela não tem as folhas túrgidas como a outra. Isso aqui é uma pingo de ouro de metro. Tá se adaptando aí no vaso aqui, ficando bonita. Mas essa aqui guarda, guarda a água e os sais aqui, né? Nesse tronco aqui, ó. Tá vendo? Ela guarda água no tronco dela aqui, nesse falso tronco dela aí, ó. As folhas são folhas comuns, mas ela guarda água nesse tronco aqui, tá bom? Uma outra característica da orquídea aí também pra gente. E já que estamos falando de suculentas, pessoal, aqui nossa belíssima Jade aí, ó. Nossa, a princesa da minha coleção, certo? Essa planta aqui era da minha esposa. Ela deixou pra mim de herança aí, ó. Certo? Essa aqui eu não desfaço, não dou, não vendo por preço nenhum. Mas aqui tem características parecidas com as características dos cactos, que são plantas adaptadas ao sertão, certo? Então, as suculentas também têm as folhas túrgidas. Reparem, tá vendo? E também tem esse falso tronco aqui, ó. É um tronco, mas não é um tronco lenhoso. É um tronco que, assim como as folhas, ele consegue guardar água e sais minerais aí pra adaptação. Adaptação na seca, tá bom? Adaptação na seca aí. Aqui nesse rabo de macaco, essa plantinha aqui, ó, chamada de rabo de macaco, né, também é uma suculenta, quer dizer, perdão, é um mini cacto esse aqui, ó. Rabo de macaco. A gente pode notar também a adaptação das folhas dessa planta aí, ó. Certo? Adaptação das folhas dessa planta. Então, ela é... Os espinhos dessa planta são folhas adaptadas aí a seca, a lugares secos. Pessoal, é... E as roseiras, galera? Os espinhos das roseiras. Não tem nenhuma roseira aqui pra mostrar a vocês, mas aqueles espinhos da roseira são chamados de acúlios. Não são espinhos de verdade. São falsos espinhos, tá bom? O espinho do mandacaru, o espinho do cacto, ele é uma folha, é uma folha adaptada, é uma folha que foi adaptada à seca. E o espinho da roseira é chamado de acúlio. Ele é um anexo embrionário, pessoal, semelhante a nossas unhas, tá bom? Então, você pode cortar fora aquele espinho que não faz mal nenhum pra roseira. Ao contrário disso aqui, se você arrancar os espinhos, você pode matar essa plantinha aqui, tá bom? Porque ele é uma folha adaptada. Aqui do ladinho, galera, ó. Uma mini coroa de frade, certo? Reparem aí com os espinhos. E no centro dela, essa cabeça dela aí, onde guarda água e sais minerais pra sobrevivência da planta. A adaptação dela, a perfeita adaptação dela à seca. Pessoal, eu quase ia esquecendo aqui, ó, as nossas árvores espinhosas, certo? Reparem que até as árvores do sertão, aqui eu não tenho um pé de juazeiro, infelizmente, pra mostrar a vocês, um juazeiro, né? Mas o pessoal do sertão sabe muito bem que o juazeiro tem muitos espinhos, mas aqui eu tenho um mudinho de pé de limão, tá bom? E o pé de limão, como vocês podem perceber aqui, ó, vou dar um foco no vídeo aqui, ó, ele tem muitos espinhos, certo? O pé de limão é uma árvore de tronco lenhoso, possui folhas comuns, né? Não são folhas túrgidas, são folhas comuns, que elas servem, elas não guardam água nem sais, são folhas comuns, possui um tronco comum, mas, porém, ele possui muitos espinhos, certo? Esses espinhos, pessoal, são parte da adaptação das folhas das plantas ao sol e à terra seca também, certo? Aos longos períodos de sol e de pouca chuva. Então, esses espinhos são a adaptação da árvore à terras secas. Então, galera, quaisquer plantas que sejam, quaisquer árvores que tenham muitos espinhos, são adaptadas à terra seca, adaptadas ao sertão. O pé de laranja, o pé de limão, certo? O próprio juazeiro também, que tem muitos espinhos. As frutas cítricas, em geral, são adaptadas aos solos aí do sertão, tá bom? Então, se alguém um dia perguntar a você por que as plantas do sertão têm tantos espinhos, você já sabe responder que é uma adaptação da natureza à adaptação das folhas das plantas ao clima seco do sertão aí e de outras terras áridas. E para finalizar, galera, o nosso vídeo de hoje aí, ó, essa obra de arte da natureza aí chamada abacaxi, certo? O abacaxi, pessoal, é uma planta também altamente adaptada a climas secos, como o nosso clima do sertão aí, ó. Reparem que o abacaxi parece muito com o cacto, gente, ó. Ele tem muitos espinhos, certo? Tem muitos espinhos e também tem essas folhas chamadas folhas túrgidas, que elas guardam também água e sais minerais e gás carbônico para a planta poder fazer sua fotossíntese. Então, o abacaxi, tanto as folhas do abacaxi, quanto o fruto do abacaxi é espinhoso, quanto a coroa do fruto do abacaxi também é altamente espinhosa, certo? O abacaxi é chamado de pseudo-fruto, porque a semente dele não está dentro do abacaxi. A semente dele fica aqui no pezinho da coroa, como nós já mostramos num vídeo anterior aí para vocês, onde ficam as sementes do abacaxi, certo? Mas ele também tem características de cacto, como os espinhos e as folhas túrgidas e também é uma planta frutífera, deliciosa, altamente adaptada ao nosso sertão. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, já deixa nos comentários aí, tá bom, galera? Terei o maior prazer em responder, eu respondo todos os comentários, tanto os comentários do canal, quanto no Instagram, quanto no Face, quanto o pessoal que manda por zap é pra mim, estou à disposição para poder responder a todos, tá bom? Aqui a gente está o tempo todo estudando, pesquisando, plantando, colhendo para trazer sempre novidades para você, sempre um conteúdo de qualidade, feito com muito carinho aí para homenagear o nosso povo sertanejo. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, não deixe de seguir nosso canal não, tá bom, gente? Se inscreve aí, ativa o sininho para receber todo o nosso conteúdo, tá bom? Estou sempre postando coisas aí também no Instagram, no Face, para vocês aí. Um abraço a todos, Raízes do Sertão, trazendo ciência para o homem do campo. e aí Legenda por Sônia Ruberti